que botou na cabeça do povo que a religião, o cara tem que seguir uma igreja, um templo, uma placa pra ele ser salvo, você tem que seguir Jesus irmão, você tem que seguir Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida as religiões só trouxeram problema, só trouxeram contenda, só trouxeram desunião, separação, divisão laiva de ser religioso e sirva a Deus, tem gente que está defendendo, olha por que eu disse que a religião trouxe divisão, que cada igreja, cada religião, ou cada organização, defende a dela como a melhor a minha é melhor, a mundial fala que é melhor, os crentes de lá, a universal fala, a assembleia de Deus não, não for assembleia, entendeu, Deus é amor, se não for Deus é amor, está condenado, ah porque a Deus amor tem doutrina, a assembleia não, nós temos doutrina, as mulheres usam saias e o homem não pode usar bermuda e as mulheres não podem colocar um brinquinho na orelha, o povo que mais usou joias brinco, se chama o povo de Deus, o povo de Israel, entendeu, o que mais usou joias, só que as coisas tem que ser com temperança, entendeu, você já estudou sobre pudor, pudor não é uma saia cumprida, pudor é uma postura né, que a pessoa se veste, não importa, porque a roupa do homem, roupa de mulher, não está falando de saia e calça, está falando do manequim, calça de mulher, bermuda de mulher, vestido de mulher, porque se você for olhar para isso, então o mundo está todo descontrolado, que tem países que usam saia, e lá tem cristão também, prega de saia então vai ter que vir para o Brasil para vestir calça, só, porque senão vão ser condenados pelo amor de Deus irmão, sai da religião, sai dela povo meu, Deus me libertou da religião eu falar a verdade para você, eu tenho um nojo de religião, sabe porquê, igual Jesus, Jesus nunca foi religioso e ele falou, nem nesse monte, nem em Jerusalém, se adora no pai, mas em espírito tem verdade agora é, aquele tempo já era assim, entendeu, aí tem gente que abre lá uma igreja e fica falando, a minha igreja é isso, porque a minha igreja é aquilo, entendeu, eu sou o pastor João Erlândio dos Santos, tenho um ministério registrado, mas não tenho placa, não prego placa, não, se eu um dia voltar a ter um salão para congregar, eu vou confraternizar com os irmãos que congregaram comigo, uma vez por semana, o resto nós vamos atrás de alma, vamos ganhar pessoas, vamos mostrar Jesus para elas, não é a placa, tem gente que vai pregar o evangelho, ao invés de pregar o evangelho, fica pegando saia, sapato, cabelo, brinco, fica pregando essas baboseiras, ao invés de pregar Jesus, mostrar Jesus para as pessoas, porque as pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de salvação, e Cristo é o salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmão, essa outra questão aí, o Espírito Santo vai colocar cada um da maneira que Ele quer, entendeu, da maneira que Ele quer, não é uma religião que vai exigir, você tem que fazer isso, coisa que Deus não fez, o cara quer fazer, entendeu, aí fica essa política, essa divisão, essa separação terrível, meu irmão, abre os olhos, abre os olhos, meu irmão, leve a ele ser radical, eu não estou falando aqui de liberalismo, eu estou falando de postura de cristão, com temperança, nem salgado, nem solto, tem que estar no meio, temperado, nem direita, nem esquerda, é Cristo, tem um monte de crente aí pregando direita, outro, prega esquerda, crente não pode ser nem de direita, nem de esquerda, essa história de direita e esquerda, isso é papo furado, irmão, isso é enganação dos políticos para ganhar, é para ter ibope e ficar essa disputa, um perde, outro ganha, outro ganha, outro perde, aquela nojeira, vamos ficar na nossa posição, é Cristo, o alvo é Cristo, que história de direita e esquerda, o Hitler era a extrema direita, foi o único que mais matou os judeus, entendeu, o povo prega a esquerda, comunismo, não sei o que, não sei o que, mas quem que estava querendo dar golpe de Estado no Brasil, a direita, e aí, entendeu, nós vamos acreditar no que mais, então vamos ficar com Cristo, mas a palavra de Deus, está dizendo que o diabo vai ser preso, mil anos de reino de Jesus, quando terminar o mil anos vai vir o grande trono branco, o livro vai estar lá em cima, muitas pessoas, todos físicos, quem morreram no pecado, todos vão ser julgados, por que vai ter livro da vida e das obras em cima do trono de Deus? Porque vai existir salvação no final também, ele vai julgar nações que viveram para entrar na eternidade, vai julgar as pessoas que morreram, é, 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 dentro de Adão, no pecado, que vão ser lançados no lago de fogo, vão julgar muitos crentes que morreram, que não vão ressuscitar na grande tribulação, porque não fazia parte dos eleitos, vão ressuscitar somente no juízo final e vão entrar na eternidade no oitavo dia, isso que eu quero dizer para os irmãos, entendeu? Porque o reino eterno de Deus é representado pelo oitavo dia, o oitavo dia é a eternidade para todos sempre, e Deus, do jeito que era na época de Adão, que Deus vinha e falava com Adão, ele vai estar na terra, o tabernáculo de Deus, a arca da aliança, que é o trono de Deus, onde Deus está sentado hoje com Jesus, vai descer para a terra, Deus fez a terra, no princípio que Deus, o céu e a terra, Deus tem um plano com a terra, quando a Bíblia fala de destruição da terra, não vai ficar nem raiz nem rango, aí o povo fala, a terra vai acabar, a terra, quando a Bíblia fala, a terra passa, essa terra é maligna, essa terra é pecaminosa, o homem é pó, o homem é terra, quando a Bíblia fala que Satanás se alimentaria do pó da terra, a serpente, o pó da terra é o ser humano, o prazer do diabo é tragar, é se alimentar da derrota do crente, do cristão, irmão, por isso que ele anda atrás e se alimentando do pó da terra, nós somos o pó da terra, é como o pó da terra, o descendente de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, essa é a verdade, vamos entender a Bíblia espiritualmente, entendeu? Então, ele vai julgar as pessoas, aqueles que foram encontrados no nome dele, no livro da vida, aí vai, abre o livro das obras, tá, faz, vê as obras das pessoas, tem pessoas que morreram, que nunca ouviram, às vezes, nem o evangelho, mas ele teve boa obra, foi um homenzinho, um homem bom, fiel, homem obediente, não tinha conhecimento, mas não foram bandidos, não fizeram coisa errada, não viveram uma vida de pecado, de prostituição, de mentira, tem muitos homens que morreram, Deus não é injusto para condenar as pessoas dessas, eles vão abrir o livro das obras, vai ver as obras deles, e se o nome dele estiver no livro, então ele entra na eternidade, essa é a verdade, irmão, tem gente que dificulta a salvação de uma forma tão grande, e a salvação é para aqueles que servem a Jesus, que obedecem a Jesus, vai ver o cara nunca se batizou, ainda bem que a palavra, quem crê está primeiro, quem crê e for batizado será salvo, não está dizendo que se o cara não for batizado ele é condenado, não está dizendo isso, eu não estou aqui incentivando as pessoas a não se batizar, você pode se batizar, você tem oportunidade, Deus está dando vida, mas se o cara morrer antes, aceitou Jesus, não deu tempo para batizar, glória a Deus, Deus falou comigo uma vez, sai daqui, vai, pega o primeiro ônibus para Rondônia, vai pregar para o teu avô, porque eu vou recolher ele, eu preguei para o meu avô, ele aceitou Jesus como salvador, mas não deu tempo para batizar, e aí, que Deus, já que Deus é Deus de confusão, com certeza ele está dormindo no Senhor, porque ele aceitou Jesus como salvador, e eu quero dizer para você isso, é essa palavra que eu estou dizendo, eu troquei no final, quando eu falei que o livro das obras vai estar lá, e o livro da vida também, e as pessoas vão ser olhadas pelas obras, que está escrita no livro, das obras, se a obra dele for uma obra boa, aí vai para o livro da vida e tal, o nome, tá, porque que Deus vai ser detalhista desse jeito, porque Deus vai julgar um por um, ele não vai ter pressa não, e nessa época, não vai ter esse negócio, é, só de dia de 24 horas daqui, vai ser um, sabe, o tempo vai ser totalmente diferente da agora, entendeu, no juízo, no juízo final, mas ele vai julgar, entendeu, então depois do julgamento, que ele lançar todos esses ímpios no lago de fogo, entendeu, aí ele vai é, pegar a morte, que é o último inimigo, que vai ser lançado no lago de fogo, derrotado é a morte por quê, porque ela vai atuar no milênio ainda, satanás vai ser preso, mas a morte não, ela vai atuar no milênio, tem pessoas que vão morrer no milênio, no ovo, com 20, 30 anos, 50, 100, 200, 500, outros vão morrer antes de completar mil, entendeu, o juízo final vai ter que acontecer, é, quando tiver terminando no milênio, entendeu, aqueles que não morrer no milênio, vão entrar na eternidade depois do julgamento, ah, então vai ser todo mundo transformado, aí todo mundo vai ficar no céu cantando, pô, pensa isso, meu Deus, o plano é aqui na terra, irmão, ah, você é testemunho de Jeová, você é isso, que testemunho de Jeová, você é testemunha de Jesus, testemunha de Jeová, eu sou também testemunho de Jeová, porque Jeová é Deus, eu não estou dizendo da religião, testemunho de Jeová, eu estou dizendo disso, eu não sou testemunho de Jeová, sou testemunha, não sou da religião, que eu nem gosto de religião, eu acabei de falar, eu sou o testemunho de Jesus, e se eu estiver vivo aqui, quando antes que se levantar, Deus poderá me usar como testemunha, por quê? Porque eu vou falar, eu vou dizer para as pessoas, chegou o momento, irmão, o homem se manifestou, a hora é agora, porque ele vai implantar uma lei mundial, que aquele que não tiver o sistema, ele não compra, não vende, não faz nada, o cara tem dinheiro no banco, não vai poder tirar, agora já vai acabar, inclusive até o presidente do Banco Central do Brasil já falou, deu um discurso essa semana, que ele vai, que no final de 2024, não é para ter mais cédula de papel, a moeda vai ser digital, irmão, abre os olhos, estamos chegando o momento, ah, então Jesus vai me arrebatar, glória a Deus, vai não, não, antes da tribulação, não, abre os olhos, estude, porque o tempo está chegando, o homem do pecado vai se manifestar, apostasia, já estamos vivendo, não será assim antes que apareça apostasia e se manifesta no pecado, então ele vai manifestar, não, você é abatado, não, você é Israel de Deus, você é o povo de Deus, pertence a Deus, se você estiver vivo na tribulação, você vai passar a tribulação, agora, se Deus ver que você não vai aguentar, ele vai te recolher, vai te recolher, por quê? Porque bem-aventurados são aqueles que desde já adoram o Senhor, para que não viva a tribulação, essa é a verdade, é isso que Deus quis dizer, para não ver o que vai acontecer no mundo no futuro, vai ser terrível, irmão, então, na verdade, no trono do milho final vai ter o livro da vida e o livro das obras, vocês estão me entendendo, né, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe o teu coração, entendeu, que o Espírito Santo, o Deus Eterno, que é o Espírito Santo, entendeu, o Deus Eterno é o Espírito Santo, entendeu, ele possa te abençoar grandemente, falar no teu coração, se inscreva no canal, irmão, você que entrou agora, se inscreva, se inscreva, me ajude para nós alcançar outras pessoas, as pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor, Deus abençoe o teu coração, fica com Deus.